Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul reflete sobre a Kabbalah. Kabbalah é o nome dado à tradição mística judaica, que tem como método usar chaves numéricas e meditações para desvendar os mistérios descritos nos cinco livros da Torá, com a intenção de tirar lições das histórias narradas no texto. O segredo da Kabbalah é relacionar palavras e números de uma maneira específica. Diz o pesquisador Daniel Mett, no livro O Essencial da Kabbalah, que Deus criou o universo usando 22 letras do alfabeto hebraico. De modo que, no livro do Gênesis, o verbo divino foi o instrumento da criação. Deus disse, haja luz e houve luz. A novidade é especular em detalhes como Deus combinou essas letras. Para a Kabbalah, cada letra do alfabeto hebraico, do Aleph, Altev, possui um valor numérico e um significado. Para os kabbalistas, a árvore da vida é um importante símbolo, sendo representada por esferas, cada uma delas refletindo aspectos do divino no ser humano. São eles, sabedoria, compreensão, compaixão, justiça, beleza, vitória e renovação. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Ligue para 11 4200 8080.